E o nome de um grande reforço surgiu hoje no noticiário do Grêmio. Já já eu te conto tudo sobre esse grande reforço depois da vinheta. Olá, tricolores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. E surgiu hoje à tarde a informação de um grande reforço no noticiário do Grêmio. Informação divulgada no canal do Luiz Henrique Benfica e no canal do comentarista da Guaíba, Cristiano Oliveira, dá conta de que o Grêmio tem interesse no ponta-esquerda Michel. Michel, aquele ponta-esquerda jogador de lado, que jogou no Flamengo com o Renato. Ele teve um grande destaque no Goiás, o Flamengo comprou o Michel no final da temporada. Só que ele não se adaptou muito bem no Flamengo, ele sofreu vários problemas, mas teve problema até de depressão no Flamengo, por não se adaptar ao Rio de Janeiro, não se adaptar ao estilo de futebol lá no Flamengo. E o Renato foi que resgatou o Michel para o futebol. O Michel, quando o Renato chegou lá, o Renato deu muita força para o Michel, e o Michel, de um jogador esquecido, virou destaque do Flamengo naquela temporada. Então, ele tem uma dívida de gratidão, ele tem um sentimento de gratidão muito grande pelo Renato. E o Renato fez contato com o Michel, um dos reforços que o Renato já conversou, que o Renato trocou ideia, sabendo da possibilidade de vir jogar no Grêmio, é o Michel. O Renato sonha em trazer o Michel para o Grêmio, e o Michel deu até sinal verde de que gostaria de jogar no Grêmio com o Renato. É uma negociação muito difícil, pessoal. O Michel foi comprado por 8 milhões de dólares pelo time dele lá na Arábia Saudita, então, dificilmente eles liberariam por qualquer outro valor o jogador ao Grêmio. O Michel também ganha um salário na casa de 400 mil dólares lá, que também é um impeditivo, mas sonhar não custa nada, né, pessoal? Pelo menos o Grêmio está tendo ideias grandes, o Grêmio está pensando grande, e o Michel seria um grande reforço. Os reforços no nível Michel é o que o Grêmio precisa para disputar a Série A do ano que vem. Deixe aí nos comentários se você gosta no nome do Michel, se seria uma boa, se você acha que tem condição do Grêmio trazer um jogador desse calibre. Deixe aí nos comentários, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Por enquanto era isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo conteúdo e tchau, tchau! E aí E aí